E aí pessoal, beleza? Hunters alfanária! Bora ganhar jogos de graça e conseguir ótimos descontos para comprar vários ou o jogo que você deseja? Bora lá então pessoal! Eu espero que na relação que eu vou mostrar para vocês esteja o jogo que você deseja. No meu caso pessoal, sempre no começo do ano eu deixo para comprar para o meu filho o FIFA, o FIFA que foi lançado. O último FIFA que foi lançado foi o FIFA 2019. Aqui em casa o meu filho ele é viciado no FIFA, nós temos todos os FIFA. Mas não podemos esquecer que infelizmente, principalmente aqui no Brasil, os jogos são muito caros. Então eu aproveito sempre o começo do ano para comprar nas promoções. E isso eu quero indicar para vocês também. É um bom momento para você comprar. A promoção desse mês, no mês de janeiro, termina agora dia 5. Hoje é domingo, dia 3. Então daqui a dois dias vai estar encerrando. Então pessoal, se você quiser aproveitar agora, esse é o melhor momento para você comprar. No meu caso aqui, foi o FIFA. Foi comprado com descontão. Mas todo mundo que acompanha aqui o canal sabe que o meu jogo preferido é o GTA 5. Por mais que os Hunters começaram no Red Dead, o GTA 5 é o meu jogo favorito, pessoal. E ele está com bom preço também agora. E eu tinha que compartilhar isso com vocês. Vejam aí na tela, tem várias promoções valendo somente até o dia 5. Você pode comprar com até 60% de desconto. Eu vou mostrar para vocês aí alguns jogos. Olha que descontão, de R$ 179,00 por R$ 89,00. Tem ainda os jogos gratuitos, são dois. O Steep e o Portal Knights, que são jogos para quem tem a Playstation Plus. Lembrando que estão gratuitos apenas até o dia 5, pessoal. Eu achei muito interessante um kit do GTA, que é a edição prêmio online, junto com ele um Shark Card, que é o Shark Card Tubarão Baleia, de R$ 337,50 por R$ 111,00. Ou seja, um terço do valor. E nesse pacote já está incluso a edição online prêmio e o pacote de dinheiro Tubarão Baleia. O que tem nesse kit? Ele tem, além do Tubarão Baleia, um modo história completo, acesso gratuito ao modo online, que está sempre em evolução, e tem todo o conteúdo e melhorias do jogo já lançado, incluindo golpe do juízo final, tráfico de armas, acima da lei, motoqueiros e muito mais. Você também recebe um kit de esquema criminal. A maneira mais rápida para começar seu império. Além disso, no pacote Tubarão Baleia, um valor de R$ 3.500.000.000 para gastar. Olha que demais, pessoal. E o que vem nesse kit criminal? Só o kit criminal, que também está em oferta de R$ 91,00 por R$ 59,00. Veja o que vem no kit criminal. Você já tem, já ganhará R$ 1.000.000 em armas. Além desse R$ 1.000.000 em armas, tem um bônus de R$ 1.000.000.000. Propriedades, escritório executivo do Mazing Bank West, bunker do Paleto, forest de tráfico de armas, fábrica de dinheiro falso, sede do motoclube, apartamento, garagem para 10 veículos. Vai ganhar ainda 10 veículos na garagem. Vejam aí a relação dos veículos que você vai ganhar. Além de todos esses veículos, que tem o Dune de Combate, entre outros, o Turismo R, você vai ganhar ainda lança-granada, armas e roupas e tatuagem, rifle de elite, fuzil compacto, trajes de corridas acrobáticas, importação e exportação, tatuagens de motoqueiro, pessoal. Olha que demais. Tudo isso que eu falei e mostrei para vocês aí, naquele kit de R$ 111.000.000. É claro, pessoal, que ainda é um valor alto, mas dentro desse valor, realmente compensa. Para quem não tem um jogo do GTA Online ainda, eu recomendo essa dica aqui. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não podia deixar de compartilhar essa informação com vocês, afinal de contas, é apenas até o dia 5, ou seja, termina aqui, nessa próxima terça-feira, essas ofertas, os jogos gratuitos e tudo mais. Então, quem puder, aproveite. Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Se inscrevam também no canal secundário Hunter's Clan 2, link na descrição. Ativem o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Like no vídeo, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho